Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, trazendo pra vocês Forza Horizon 5 novamente, beleza? Hoje a gente vai escolher um carrinho aqui, mano, já bora de bicho aqui escolher o carrão pra vocês aqui pra gente tunar, beleza? Comprar, tunar e testar aqui nas corridas, beleza? Só peço a você aí, que deixa aquele joinha, clique no like agora no início do vídeo que isso ajuda pra caramba, eu conto com todos vocês pra fortalecer o canal, beleza? Tô contando com você aí, ó, deixando o joinha agora, 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 mano, deixa o joinha aí e vamos ver, mano, aí qual carro que a gente pode tá escolhendo aqui, beleza? Vocês já sabem porque você tá no título, na thumb, vocês sabem, beleza? Então, é isso aí, já tá inscrito no canal também? Se inscreva aí porque a gente tá aí, ó, no foco rumo aos 3 milhões, mano, e eu quero que você faça a parte, pode crer? Já escolhi, mano, vai ser os carros do Vida de Jovem mesmo, então eu vou escolher o Charger, beleza, mano? Que a gente não tem esse carro aqui ainda, eu pensei que eu tinha, mas a gente não tem, eu já vou escolher ele logo aqui de cara, tá custando 80 mil CR aqui, mano, a gente vai comprar ele logo na tora e já vamos deixar ele tunadão pra gente já sapecar a corrida com ele. Será que é o mesmo style ali do challenge? Tipo, em questão de categoria? Porque, mostra o carro, né, mano, deve ser tudo na mesma categoria, ele deve competir com os carros ali da hora ali. Vamos ver as tunadinhas que eles têm aqui, ó, deixa eu ver aqui, isso aqui é pra abrir o capô, né, mano, ó, isso aqui é o famoso, famoso motorzão aí, mano, isso aqui é pra ligar o farol. Vamos ver aqui, eu quero mexer no para-choque aqui, meu parceiro, ó, cadê, ó, para-choque. Ah, não tem muita coisa, beleza, mas dá uma diferenciada, rapaziadinha, dá uma diferenciada, isso aqui dá uma subida também na potência, vou colocar. Tô gastando meu dinheiro todo, minha rapaziada, tô gastando meu dinheiro todo, mano. O negócio é que isso aqui, ó, isso aqui é proteção, mas eu vou colocar só isso aqui mesmo, vou colocar só isso aqui mesmo, instalar a configuração. Eu vou tunar ele, vou escolher as paradas tudo certinho aqui, porque eu tenho que fazer, não, eu vou escolher aqui com vocês aqui o que dá pra escolher, beleza? Vamos ver aqui, ó, caraca, olha por dentro, mano, olha por dentro, bagulho doido. Eu vou, a única coisa que eu vou fazer vai ser a parte de, a parte de roda, aí eu vou, vou esperar um pouquinho, porque senão vocês estão ferrados, mano. Se vocês for esperar eu escolher a roda do carro, vocês não saem do vídeo hoje não, viu, meu parceiro? Porque eu não sei se vocês é assim, mas comigo é assim, eu demoro, mano, pra escolher. Vou deixar esse aqui mesmo, que é o que eu tô usando nele lá. Isso aqui é o que, mano? Isso aqui é o que, mano? Barras estabilizadas traseiras, vamos colocar também, então é pra isso aí mesmo, mano. Gastando dinheiro com força, se não fosse carro 910 nós íamos gastar também, porque a gente ia deixar o carro insano, tá ligado? Agora é a hora de escolher a roda, rapaziadinha, agora é a hora de vocês ficarem aí. Eu vou dar um corte pra vocês, vai ser em um segundo, pra mim vai demorar horas e mais horas, mano. Beleza, deu 32 mil tudo, mano. Tamo aí com o nosso carro já pesado, coloquei os pneus largão, coloquei um pouquinho mais pra fora, olha ele por dentro aí, ó. Outra parada, ó. Nossa senhora. Vamos ver. Olha aí, ó. O carro tá monstro, hein, mano, ó. Pedindo marcha, mano, de tão rápido que o carro tá, meu parceiro. Olha aí, ó. Bonito demais, mano. Bonito demais, você tá ficando doido, mano. Impossível não gostar de um carro desse, mano. Quem não gosta de um carro desse? Na moral mesmo. Olha. Nossa senhora, meu parceiro. Mano, vamos testar ele agora. Vamos botar ele na pista pra correr junto com os outros aí, mano, pra ver de coléia, tá ligado? Porque, ó, eu gostei, meu parceiro. Pô, dentro então, mano, ó. Qual o zinco que a gente joga? Ó, ó, ó. Esse barulhinho dele, mano, não sei se vocês escutam, mas eu escuto um barulhinho mesmo. Ó a maquinazinha, véi. Brabo demais. Bora pra corrida, mano. Chegamos, meu parceiro. Chegamos na corrida. Só bora. Solinho. Partiu o ferói. Vamos testar aqui o nosso carro. E tem um monte de curva, hein, mano. Pelo visto ali, ó. Dodge Charge Hellcat 2015. Só bora. Tá bonito, hein. Tá bonito, hein. Olha isso aí, mano. Tá ganhando. Bora. E agora, hein. Muita curva, mano. Será que eu faço em primeira pessoa ou o Mustang doido aí na frente? Nossa, o Mustang também é lindo, né, véi? Tá doido, mano. Falei pra vocês que é muita curva, mano. Vocês não estão botando fé, né? Vai ser difícil isso aqui, hein. Vai ser difícil isso aqui, hein. Muita curva, mano. Isso é pra drift, mano. Isso aqui não é pra drift. Isso aqui não é pra carro assim, não. Eita, mano. Os caras brigando aqui, ó. E ele tá difícil de controlar, galera. Muito difícil mesmo. Tunei ele ali, coloquei um monte de coisa no máximo. Só que ele ficou quase impossível pra controlar o carro, mano. Bora aqui, bora, mano. Mano, eu tô em décimo, véi. Nunca mais faço uma corrida assim, véi. Toda cheia de curva. Vou passar aqui esses caras aqui. Ô, Mustangão aqui também, ó. Ô, mano, na moral, não me fecha não, mano. Esses caras são muito povardes, véi. Eles ficam fechando, véi. Pô, pensei que era descendo, mas é subindo, véi. As curvas é subindo, véi. Bora que bora. Bora vai, hein. Ó o challenge aqui, ó o challenge aqui, ó. Na moral, mano. O challenge tá só na sede ali, véi. Olha, ele tá muito difícil... Ele tá muito difícil, mano, de controlar esse carro aqui, véi. Tá muito difícil. Mano, os caras pegaram na distância que eu vou te falar, bicho. Eu não consigo entender, mano, como que esses caras pegam tanta distância assim, ó. Eu não tive um erro. Eu não tive um erro assim, absurdo, mano. Pra os caras pegaram na distância dessa. Parece que o carro não tá acelerando, mano. Acelera, doidão. Acelera que nós tá brabo. Nós tá brabo. Olha só, ele tá difícil de curvar, mano. Ele tá muito pesado. Não sei se é próprio do carro, tá ligado? Mas tá complicado, galera. Eu tunei ele, véi. Acho que é próprio do carro mesmo, tá ligado? Tá bem difícil de... De guiar o carro, mano. Olha só, ele não curva, não. Tem que ir tentando aí. Se você não tentar, meu parceiro, já foi. Mas o Challenge tá bonito, mano. Tá bonito. Mas não é um carro que eu usaria aqui, não. Prefiro até o Mustang. O Mustang também é pesadíssimo. Prefiro o Mustang do que o Challenge, véi. Do que o Charger, na verdade, né? O Challenge eu só dirigi no volante, mano. Tem que dirigir o meu Challenge no... O Challenge é aquele vermelho ali, ó. Tem que dirigir o meu Challenge no controle pra vir. Não me quebra, não me quebra, mano. Muito ruim, tá? Eu escolhi uma corrida péssima, galera. Péssima. Vamos tentar escolher uma corrida mais reta aí na próxima aí, véi. Uma corrida que tem mais reta, véi. Pra gente ver o desenvolvimento do carro. Porque curva, esse carro não curva. Pra que o cara fazer curva com o carro sendo que ele nem tá curvando, mano? 74% da corrida aí? Nada. Os caras já tão lá na frente, mano. Acabou pra mim. Olha. Ai, caramba. Vamos voltar, vamos voltar, mano. Olha aí, eu perdi o checkpoint. Você acha o quê? Bora que embora. Dá nada. Os caras tão na cola aqui, mano. Tô nem aí. Ele não tá acelerando. Será que tá ligado a uma configuração, mano? Que ele não acelera, véi? Ai, desgrama. Vamos voltar aí, mano. Passando igual um foguete, mano. Vai, vai, doido. Vai, doido. Se não passou no final, agora você tem que representar, pelo menos, né? Vai. Passou no final, agora você tem que representar, né, mano? Me presenta aí, doido. Rapaz, olha só. Doido. Olha os caras lá na frente, mano. Ih, tem bicho aqui já? Ixi, mano. Deu pra nós, não. Vamos numa corrida reta, véi. Bora que embora. Agora essa corrida tem um pouco mais de reta, ó. Challenge, Charger, Mustang, Corvette, Cadillac. O bagulho vai ser louco nessa corrida aqui, mano. Ó, tá vendo como é que ele desliza, mano? É um carro muito difícil de controlar. Na moral mesmo, galera. Não é chororoso. Você tá ligado, mano. Olha o que é isso. Vai, doidão. Vai, doidão. Vai, doidão. Vai, que agora o narra tá pesado aqui, véi. Mano, o cara... Na moral, véi. Porra, ódio. Vai passar também, não. Vou fechar também. Os caras não estão me fechando, velho. Vou fechar também, ó. Vou fazer a curva aberta, porque o cara me fecha, mano. Vai, doidão. Eita, o Charger ali atrás deu ruim demais pra ele, mano. É doido, é? Vamos passar aqui pesado. Na reta, mano, tá vendo? O carro tá potente, mano. Na reta dá pra alcançar os carinhas. Mas agora essas curvas aqui que quebram, mano. Porque ele é muito ruim pra curvar, mano. Bora que bora, Charger. Ó o Mustang aqui, ó. Calma aí, Mustang. Calma aí, mano, que tá na minha vez. Nossa, os caras estão na cola, mano. Os caras não perdoam, não. Olha o meu parceiro. Ó. Vamos acelerar. Vamos acelerar o máximo aqui, mano. Esse cara aqui já vai pra vala também. Na reta é nóis. Na reta é nóis. Não dá. Corvetinha ali na frente ali, ó. Juntamente com o Mustang. Pegar mais uma retinha. Já era eles, mano. Já volou. Ai, cara, mano. Não sai de banda, não, carro. O carro tá saindo de banda, galera. Tô falando pra vocês, mano. O carro tá muito, muito, muito ruim de curvar. Ó, ó. Onde ele vai? Se não segurar, meu parça. Ele vai lá pro meio da terra, lá, ó. Tem que segurar no freio aqui, mano. E no freio de mão. O cara aqui, mano. Parece um telmaré, doido. Parece um telmaré querendo colar com nós aqui, mano. Curva, miséria. Carro, banheira. Ai, quem dera eu com banheira desse na minha garagem, mas tudo bem. Mas é banheira. Tá doido, mano. Tá pesado, bicho, velho. Nem o... Olha essa curva, mano. Nem o Charger, mano. O Charger RT 70. É tão pesado igual o Charger 2015. Tá doido, velho. Ô, Mustang. Não é possível que, velho, eu não vou passar esse Mustang, velho. No final da corrida, já esse Mustang vai me ganhar, velho. Olha isso aí, velho. O Mustang não para nunca, mano. Ai, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Olha isso aí, mano. Não erra, não, não. Perdemos pro Mustang. Ah, não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Não, velho. Pera aí. Pelo menos um segundinho, velho. Ai, doidão. Pelo menos um segundinho, galera. Pelo menos um segundinho. Na moral. Tu é doido, velho. Tu é louco. Carro muito bom, velho. Muito bom ali na reta, tal. Bonito demais, ó. Se vocês forem ver, o carro é bonito, tá vendo? Mas, mano, pra curva. Eu vou dar uma acelerada aqui. Só pra vocês verem, ó. Ó, olha essa curva. Até que curvou agora, mas reduziu todinho. Ó, tô curvando o máximo, mano. Olha a abertura que ele faz, ó. É doido, mano. O carro é muito pesado, velho. Muito pesado mesmo. Não sei o que eu faço com um carro desse, não, velho. Já é doido. Mas é isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado, mano. O carrozão do Vida de Jovem que a gente usa lá. Deixa aquele like pesado. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Isso ajuda pra caramba. Vou deixar dois vídeos pra vocês aqui. Uma playlist aqui em cima se você quer continuar assistindo aqui no canal, beleza? Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.